Nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês a localização de dois elixir onipotente, que é a poção de cura. Então, vindo nessa localização que eu estou mostrando aqui a vocês, ou seja, vocês vão descer aqui e vocês vão encontrar um vendedor de poção Alex, mas não dá, não percebo nada que eles têm, só você escolher aqui a opção que eu estou mostrando. É preciso fazer uma quest para chegar aqui, caso por algum motivo você esteja barrado e não consiga chegar, vocês utilizam, peçam que eu coloco a quest aqui para vocês. Então, basicamente, vocês vão comprar esse elixir e eu acho que se vocês ganharem aqui o outro dia, ele já vai ter novamente em estoque, vocês podem comprar novamente. O outro, galera, vocês vão encontrar nessa localização aqui que eu estou mostrando a vocês. Então, basicamente, a gente, quando vocês chegarem aqui, tem ali aquela ponte que vocês podem usar como referência. A gente vai subir por aqui. E vocês vão encontrar aqui na frente um baú. Aqueles escaravelhos são bastante importantes para pegar, eu estou fazendo vídeos com a localização deles, se quiserem, peçam que eu coloque o link na descrição para vocês. Eles permitem vocês levar mais peso. Vocês vão encontrar esse baú aqui e aqui vai ter mais um. Tranquilo? Então é isso aí, pessoal, espero que esse vídeo aqui tenha sido útil para vocês. Tamo junto, até o próximo. Valeu! E aí, pessoal... Tchau! E aí, pessoal...